O Camarim é um ambiente bem fácil de ser executado, porque Camarim das Grandes Estrelas é um ambiente que a gente pode viajar no luxo, eu acho que foi isso que você quis, né Alberto? Foi essa a minha viagem através desse espaço, foi inspirado no Camarim das Estrelas e o Camarim hoje sai daquela proposta do espelho com o lugar de maquiar e pentear. As Grandes Estrelas hoje, elas exigem nos shows, Camarim são verdadeiras salas maravilhosas, com mobiliário também bacana. Se fosse um hotel de hotel, seis estrelas. É, eu acho que remete à casa, né? Porque eles saem em turnê, aí eles querem levar um pouco da casa e foi isso que eu estou mostrando nesse Camarim. O que você usou especificamente? Você usou duas cômodas bombês num tom super vermelho aí? É, na verdade eu trabalhei o espaço em preto e prata e só pontuei com duas bombês em laca vermelha, que é uma releitura e é uma peça maravilhosa que tem aqui na Líder. Foi feita em laca vermelha, é a única cor que tem no Camarim. A mostra Decora Líder 2010 fica em cartaz na loja do Ponteio La Shopping até o mês de setembro. Vale a pena conferir, hein? São 18 ambientes e muitos lançamentos de produtos para você ficar em dia com o mundo do decor.